E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem em Cinemas. No vídeo de hoje, vamos fazer juntos mais um unboxing de posters. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, não precisa nem parar esse vídeo. Dá uma subidinha, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então, eu recebi aqui do vendedor Maurício Soares aqui, não, é de Santa Catarina, pessoal. Eu comprei alguns posters, alguns cartazes de cinema pelo Mercado Livre e vamos fazer juntos agora o unboxing. Vamos abrir aqui, que são cartazes bem raros, são cartazes de cinema, como eu mencionei, e o preço, pessoal, estava ótimo. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Mercado Livre dos anúncios dele. E caso ainda tiver disponível algum anúncio, algum item, vocês podem já procurar diretamente. Ele embalou direitinho, colocou esse papelão aqui para deixar bem reforçada a embalagem. E vamos começar aleatoriamente a abertura dos cartazes. Eles vieram todos dobrados e, olha só, nossa, está em perfeito estado de conservação. Essa comédia aqui, pessoal, com Burke Reynolds e a Dolly Parton. A melhor casa suspeita do Texas, pessoal. Olha só que demais essa arte. Ela é toda desenhada, toda aquela época dos anos 80, em que eles faziam os cartazes com ilustrações. E olha só que demais. É muito nostálgico. É um filme da Universal. E como vocês podem ver aqui, vamos ver se vai focar. Aqui tem um selo, um carimbo, na verdade, da Polícia Federal, liberando a exposição desse cartaz nas salas de cinema. Olha só que demais, pessoal. O estado dele está ótimo. Tema prostituição. Olha só o que era censura naquela época. Tem as trilhas sonoras até em discos e fitas da RCA. Muito legal. Distribuído pela United International Pictures. Um filme da Universal. Olha só que legal essa arte. Que é igual, inclusive, da VHS e da versão em DVD. Seguindo, pessoal, o próximo que eu vou abrindo aqui junto com vocês, a gente vai vendo juntos. Olha só, assassinato num dia de sol, pessoal. Olha só que legal essa arte. Também ilustrações, né? No caso, aqui as fotos do elenco. Claro, do filme da Agatha Christie. Foi lançado em DVD, foi lançado também em VHS, inclusive, a capa é igual. Com o Roland MacDowell e a Jane Birkin. E olha só, pessoal, que legal essas cores. Ele está bem vivo. O estado dele está ótimo. Ele só está dobrado. Que, para mim, não faz nenhuma diferença. Porque eu curto esse envelhecimento. É sinal que esse cartaz teve história em alguma sala de cinema. E ele foi exposto. Deixa eu ver se diz aqui atrás. Não, aqui não diz de qual cinema. Mas, novamente, aqui na frente. Vamos ver se vai dar para ver. O carimbo da Polícia Federal. Liberando a exposição desse cartaz. Mas, inclusive, é raro para a exibição no cinema. O próximo não são muitos. Eu só comprei quatro cartazes, pessoal. Então, mas esses quatro são cartazes muito... De filmes, assim, super conhecidos. Enfim, sessão da tarde. Olha só, todos grandes. Todos do formato grande. A melhor defesa é o ataque, pessoal. Olha só. Esse filme, essa comédia com Dudley Moore. E olha só que legal essa arte. Igualzinha do DVD, do VHS. Também distribuído pela... 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 Pela Naira e pela Paramount. E aqui temos a de Murphy. E aqui... O Dudley Moore. Nossa, que nostálgico isso aqui. Isso aqui dava muito na sessão da tarde. Quem se lembra, coloca aqui embaixo nos comentários. A melhor defesa é o ataque. Muito legal. Cartazes também em ótimo estado. Não identifica qual cinema. Provavelmente todos venham sido no mesmo. A melhor defesa é o ataque. Sensacional. Olha, muito bom. Já recomendo. Nunca tinha comprado com ele. Já recomendo que o material aqui... Veio direitinho, conforme a descrição. E finalizando, pessoal. Ai, que interessante. Depois eu vou mostrar. Esse aqui, olha só. Chamas da Vingança. Olha só que cartaz legal, pessoal. Com a nossa... Linda. Só que agora ainda era criança. Da época de 30, talvez. Drew Barrymore, pessoal. Esse é aquele filme da versão com ela. Chamas da Vingança. Que cartaz até brilho. É bem brilhoso. Também distribuído pela NIDA International Pictures. É da Universal. E olha só. É incrível esse cartaz aqui. Eu tenho comprado no Mercado Livre. E agora você deve estar perguntando. Nossa, Marcelo. Você gastou um rim, né? Pessoal, saiu R$20,00 cada um. R$20,00 cada um desses cartazes. Conforme eu falei. Deixei aqui na descrição. O link dos anúncios desse vendedor. Que já estou recomendando a partir de agora. O Chamas da Vingança. Olha só que legal. Aqui novamente. Atrás. Veio o carimbo da polícia. Deixa eu ver se eu pego aqui. Um carimbo da polícia federal. Aqui atrás. Ou aqui na frente. Aqui na frente. Carimbo da polícia. É difícil, porque ele é grande. Aqui. O carimbo da polícia. Liberando o filme. E aqui um adesivo, pessoal. Que eles colocaram depois de cenas de extrema violência. Mas enfim. Isso aqui é um registro muito legal da época. Em que os cartazes para serem exibidos na porta. Tinha que ter essas restrições. Para a censura liberar a exibição também do filme. Esse filme é de 1984. E olha só que maravilha. Esses quatro. Não foram muitos dessa vez. Mas fiquei muito satisfeito com essa compra. Eu já recomendo novamente o Maurício Soares, pessoal. Então caso você não seja inscrito aqui no canal. Eu peço novamente de se inscreva clicando no botãozinho aqui à sua direita. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica. Siga ontem nos cinemas, nas redes sociais. E se der o tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita. Que pessoal tem muita coisa legal no canal. E muita coisa ainda virá. Muitos especiais. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá. Tchau.